O governo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, está preparando uma proposta para passar a gestão das casas de cultura para organizações sociais. Movimentos sociais, trabalhadores e artistas se articulam para rechaçar a proposta. A reportagem é de Rodrigo Gomes. Movimentos sociais, trabalhadores da cultura e artistas pretendem lotar uma audiência pública que será realizada nesta quinta-feira, às 11h, na Câmara Municipal, onde será discutida a ideia do governo Nunes de repassar a gestão das casas de cultura municipais para organizações sociais. Os ativistas culturais não aceitam a medida e pedem outras saídas, como a contratação de mais servidores para a cultura, com base no concurso público realizado em 2016, que não teve nenhum convocado. Além disso, destacam que em nenhum momento essa ideia foi colocada aos trabalhadores e artistas pela Prefeitura, como explica o ativista periférico cultural Aurélio Prates. Não foi feito qualquer chamamento público para fazer uma discussão, dizer quais os pontos em que faz o Poder Executivo ter uma decisão como essa. A gente soube pela imprensa que a secretária Lili Torres faria, em breve, um chamamento das OES, o terceiro setor, para administrar as casas de cultura. Os ativistas também pedem que sejam contratados quatro servidores para atuar em cada casa de cultura e que sejam criadas carreiras específicas para o setor. Cobram também a retomada dos conselhos gestores dos espaços, conforme previsto em lei. E apontam que antes de tomar qualquer outra iniciativa na gestão da cultura, o governo Nunes deve trabalhar pela implementação do Plano Municipal de Cultura. O texto tem como base as definições tomadas nas três Conferências Municipais de Cultura, realizadas nos anos de 2004, 2007 e 2013. E apresenta metas claras de curto, médio e longo prazo, tanto para a estruturação das políticas de cultura na cidade, como para áreas específicas, como explica Prates. Em 2016, teve a construção do Plano Municipal de Cultura. Ele junta todas as metas e as propostas das conferências passadas, 2004, 2007 e 2013. Ele tinha 20 metas a serem executadas, com 92 ações. E essas metas tinham que ser cumpridas em um período de 10 anos. Ou seja, você cria um planejamento, a médio e longo prazo, que ultrapassa uma gestão de quatro anos. Esse Plano Municipal de Cultura, ele não virou lei, ele virou decreto apenas e nada saiu do papel. Em carta manifesto, elaborada por várias organizações que atuam na cultura, os ativistas apontam ainda que a gestão por organizações sociais pode levar a diversos problemas. Dentre os principais, destacam o maior gasto de verbas públicas, como já ocorre com as organizações sociais de saúde, a falta de transparência e o impedimento à participação social. A cultura tem sido uma das áreas mais prejudicadas nos últimos cinco anos na capital paulista. Desde o início da gestão do ex-prefeito João Dória, do PSDB, programas foram reduzidos, iniciativas culturais foram extintas e o orçamento da área foi drasticamente reduzido. Para Joyce Jane Teixeira, membro do coletivo INQUIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, A terceirização é mais uma ação do processo de desmonte da cultura iniciada na cidade em 2017. A maior preocupação das coletivas, dos coletivos, dos trabalhadores da cultura de uma forma geral, com a privatização, porque não é outro nome, é a privatização da política pública, é justamente a nossa não participação na feitura dela. Porque já é fato, né? A gente já vive há algum tempo esse desmonte na cultura e a gente já vive também muitas violências, inclusive como essas, da privatização do que é nosso, porque isso é fruto de muita luta das coletividades, dos trabalhadores da cultura, as casas de cultura. É fruto de muita luta. É um direito a gente ter espaços que promova a cultura, espaços onde a gente possa curar e diminuir as ausências criadas por essa política de roubo, de cooptação. E é um direito nosso também ter a autonomia de optar, de falar, de gerir, de pensar, de criar, de trazer as identidades desses territórios nas nossas artes, na nossa forma de fazer cultura. Os movimentos avaliam ainda que a justificativa de falta de verbas para fazer a gestão direta das casas de cultura é apenas uma desculpa do governo Nunes. Hoje, a cidade conta com o maior orçamento de sua história, um aumento significativo na arrecadação e iniciou o ano com um caixa livre de mais de 7 bilhões de reais. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que está estudando a possibilidade de concessão das casas de cultura e que, por enquanto, não há nada conclusivo a ser divulgado. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Tchau. Tchau.